Como é que o Inverte São Paulo enxerga Santos e a Baixada? Como é que você comenta sobre isso? Vou colocar aqui um pouco alicerçado apenas no meu ponto de vista dessa experiência de quase um ano já. A gente sente falta de uma caracterização de interesse por parte dos municípios. É isso que o Sérgio veio retomar junto com os municípios. Talvez algum nível de oficina, de debate, para que a gente, baseada nos seus planos diretores, aproveitando até essa discussão dos planos diretores que ocorre agora, isso possa evoluir. Ou seja, o investe com o empresário aqui, se ele tentar enxergar a Baixada, ele vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que você vê no interior é algum tipo já de demarcação, desde a área, passando por incentivos, enfim, uma série de ações sacramentadas. E aqui nós não temos um tanto disso. Falta espaço físico? A última experiência com investe em empresas, salvo engano, foi a Saemp, no Guarujá. Foi. Saemp. Na margem esquerda. Um bom resultado, enfim. E alguma coisa que ocorreu meio que no automático aí, bateu, deu tudo certo. Mas, logicamente, que falta área. Falta área. Nós temos dificuldades com transporte de passageiros ainda. Portanto, também as empresas analisam tudo isso. E nós temos um nível elevado de submoradias na região. Então, aqui a gente não gosta de esconder nada. Até porque está no nosso plano. Então, eu acredito que essa gama de, essa situação e essa gama de elementos, ela também acaba buscando essa análise. Uma forte preservação ambiental que não impediria, de fato, uma série de atividades. Mas, é óbvio que nós temos que caracterizar as atividades que estão interessando a nossa região e, portanto, a cada um dos municípios. E, portanto, a cada um dos municípios.